O meu torneio, beijei, mas já tô sem ninguém do lado Cadê o seu nome? Então vou crescer Me tranquei no seu riso Enquanto eu não vou me desculpe, enquanto eu vou me extraindo Fiz de noite, carência, amor, é mistura de risco E todo o santo dia é isso Saca alto nesse coração infectado Tô de fogo e pra piorar a paixona A cada porrimento, o mundo é cavalgurado Mas volta só ficando pra consertar E se a dor está alto nesse coração infectado Tô de fogo e pra piorar a paixona A cada porrimento, o mundo é cavalgurado Mas volta só ficando pra consertar E se a dor está cansado Me tranquei no seu riso Enquanto você não volta, desculpe, enquanto eu vou me extraindo Fiz de noite, carência, amor, é mistura de risco E todo o santo dia é isso Saca alto nesse coração infectado Tô de fogo e pra piorar a paixona A cada porrimento, o mundo é cavalgurado Mas volta só ficando pra consertar E se a dor está alto nesse coração infectado A cada porrimento, o mundo é cavalgurado A cada porrimento, o mundo é cavalgurado Mas volta só ficando pra consertar E se a dor está cansado A cada porrimento, o mundo é cavalgurado A cada porrimento, o mundo é cavalgurado Mas volta só ficando pra consertar E se a dor está cansado E se a dor está cansado E se a dor está cansado Só de fazer pra tudo, né? Fim Obrigada